Muito cuidado ao passar em dia chuvoso pela ladeira da Moenda. Normalmente lá acontece acidente, né? Pois é, essa ladeira importante que liga os bairros da Pitanguinha e do Feitosa sempre recebe, sempre tem registrado lá acidentes. Hoje pelo Pajuzap nós recebemos um vídeo de uma colisão envolvendo dois carros. Segundo a pessoa que narra o vídeo, inclusive, os carros escorregaram na ladeira por conta da chuva. Nós ainda não tivemos uma resposta da SMTT, mas essa não é a primeira vez que a gente fala de colisões por lá. Vamos ouvir. Agora, graças a Deus, consegui segurar o carro. Vai estar a pista melada aqui, ó, de óleo. Viu? Na ladeira da Moenda. Pois é, e você viu aí, né, que inclusive não é a primeira vez. Lembra de uma vez que derramaram lá, eu acho que era margarina, né? Margarina derramou na pista, um balde de margarina derrubou por lá, causou vários acidentes, inclusive, né? O motorista que, inclusive, estava atrás desse acidente. Coloca de novo a imagem, por favor. Ele mostra que, ele relata, né, que tentou, conseguiu segurar o carro dele, mas os da frente não conseguiram. Inclusive, eles chegaram a ficar, um deles bateu, né, contra aquele muro de proteção. Na verdade, os dois colidiram, né? Os dois colidiram. E aí, o que estava descendo, o carro preto, acabou colidindo com o que estava subindo, o carro prata. E esse rapaz que estava atrás, nesse outro carro, disse que conseguiu segurar, mesmo com a ladeira escorregadinha. Então, é preciso ter uma atenção melhor lá, inclusive, né? De repente, não sei se tem algum material que foi derramado na pista. Enfim, o registro foi de agora de tarde, na ladeira da Moenda. É uma ladeira que faz uma ligação, você corta um caminho grande, né, para sair do farol, ali, da pitanguinha, para a região do Feitosa. Mas que é muito perigosa, porque a descida é muito íngreme, né, tem a subida também, tem uma curva na subida. Então, pode causar, realmente, graves acidentes. Com pista, na minha olhada, então, a situação fica ainda pior, tá? Alerta aí, importante, que as autoridades possam passar lá para saber a situação que causou, se tem alguma coisa na pista que esteja causando mais acidentes.